Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo viasse só Se minha mente viasse só Mas é só xavi, xavi Xavi, xavi Xavi, xavi Xavi, xavi Xavi, xavi Xavi, xavi 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 Xavi